Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Hangout. Desta vez o meu convidado é o Luís Vieira. O Luís vai-nos falar do tópico da fotografia, do digital, do desporto. O Luís tem uma larga experiência como fotojornalista, está no Jornal Record desde 2000, é formado na Universidade de Fernando de Pessoa em Ciências da Comunicação, iniciou já há muitos anos a atividade no Matosinhos hoje, colaborou também com o Jornal do Jogo durante três anos, sendo que depois fez a passagem para o Jornal Record onde está desde 2000. Há cerca de três anos produtou também conteúdos, nomeadamente fotografia, como é óbvio, e vídeo também, para o Correio de Amanhã também do grupo Cofina. Luís, muito obrigado por aceder-se ao convite para falarmos um bocadinho daquilo que é a tua experiência e o teu conhecimento nesta área, em particular, da fotografia, e percebemos um bocadinho como é que vamos ligar então aqui a fotografia com o digital e com o desporto. Luís, bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Queria recordar-vos, se tiverem alguma pergunta a colocar ao Luís, com certeza terão, porque a experiência do Luís é bastante relevante, por favor, façam-no ou no evento da página do Facebook ou então no próprio Hangout no YouTube. Eu se calhar o Luís começava, como sempre pelo início, e então eu gostaria de perguntar, era um bocadinho como surgiu esta tua paixão, vocação pela fotografia e depois pelo foto ao jornalismo. Ora bem, este é um, se calhar um bocado clichê, o percurso dos fotógrafos normalmente começa quase todos os... Quase todos eles começam a fotografar desde cedo, eu também desde miúdo, era sempre... Era sempre o que fotografava os aniversários, era sempre o que fotografava... Fazia fotos durante as férias, seja a família, seja a amigos, portanto era... Era quase sempre o que tinha esse impulso a registrar esses momentos que eu considerava importantes e, pronto, a fotografia sempre fez parte da minha vida, sempre, sempre... Tive assim pulso a registrar tudo aquilo que eu considerava importante e digno de ser registrado. Juntamente com a parte da fotografia, sempre tive uma grande paixão pela escrita também, e quando fui para a Universidade Nacional de Pessoa tirar as ciências da comunicação, não ia com o intuito de seguir foto ao jornalismo. Tinha a intenção de seguir uma carreira dentro do jornalismo, mas houve um momento... Às vezes a vida decide-se em pequenos momentos e lembro-me que tive um contacto com uma câmera fotográfica, que na altura era uma inovação em termos técnicos, que era uma câmera da Canon, uma das primeiras câmaras da linha OS que eles lançaram, fiquei fascinado com a câmera na altura, e lembro-me perfeitamente que eu nesta altura colecionava algumas revistas, algumas revistas que eu considerava de eleição, portanto, eu sou um acumulador nato, portanto, gosto de guardar muitas coisas, a casa está se mexer de tralho, a coisa disso... Mas olha que parece bem arrumadinha aí agora, portanto, bem arrumadinha... Foi só mais do seu cenário... À volta é tudo de causa, acredita... Mas pronto, eu guardava... guardava como comprava uma série de revistas, e... Eu acho que um dos momentos que definiu a minha... essa mudança na minha profissão e na minha vida, ao fim ao cabo, foi um dia em que eu peguei numa revista, numa Time, e na última página da Time, vinha uma reportagem sobre um fotosnolista da Time, que é uma figura... é uma lenda viva, o James Nashway, que já ganhou uma série de outros pressfotos, e vinha uma foto, portanto, uma foto que alguém tinha tirado a ele na África do Sul, em que ele estava a fotografar, no meio de uma situação de combate, e eu fiquei completamente distorrecido olhar para a foto, ou li a reportagem, e pensei... isto realmente é um estilo de vida apaixonante, obviamente que estamos a falar num cenário limite, não é? Eu acho que... quase todos os fotógrafos têm aquele sonho de um dia cedo, a serem fotógrafos de guerra, outros estarem num cenário limite em que somos testados, nas nossas capacidades técnicas, na nossa resistência mental, em todas as vertentes, portanto, foi um bocadinho essas duas situações que acabaram por me levar para a fotografia, pronto. E eu entretanto, eu vou só corrigir, porque tinhas dito que eu tinha concluído o curso na Françoa, eu não concluí o meu curso profissional, e eu comecei a tirar a sensação da comunicação, e ao fim do terceiro ano comecei a trabalhar num jornal regional, e muitos vinhos, muitos vinhos, muitos vinhos hoje. E fiquei com a sensação que, pronto, que infelizmente isso acontece muito, é que aprendi mais em 15 dias no terreno do que se calhar em três anos na faculdade. Portanto, há um grande déficit na parte de componente prática, nas universidades, e eu, ao fim de algum tempo, já tinha o meu dia completamente ocupado com reportagens e com entrevistas e com jogos, e não tinha tempo para ir às aulas, e acabei para abandonar o curso, não o terminei. Não sei se um dia destes não o termino, por uma questão mais de currículo e de caprichos, talvez, mas não foi fundamental, no meu progresso profissional, não foi fundamental ter terminado o curso. Então, digamos assim, o estares no terreno, sentires as coisas, o dia a dia, foi isso que te levou, de certa forma, a começares a assumir o teu caminho profissional? Sem dúvida, e o que realmente se notava muito é que eu confrontava muitas vezes os professores com situações que, até porque havia uma cadeira com uma componente de volta ao jornalismo, e eu confrontava muitas vezes os professores porque havia situações em que eu sabia como é que as coisas passavam no terreno, e depois eles diziam-me que, na teoria, as coisas não se podiam passar assim. Entravamos em choque muitas vezes, e eu disse, desculpa, mas não é assim porque eu já fiz, já usei. Nessa situação não é essa objetiva que deve ser usada, deve ser aquela. Entravamos muitas vezes em choque, lá está a grande diferencial entre a teoria e a prática, são situações muito diferentes. Olha, sem dúvida, e nós hoje temos aqui três tópicos particular, particularmente para discutir. o primeiro é qual a importância da fotografia na comunicação digital desportiva, o segundo, falarmos um bocadinho do Proximer, ou seja, do facto que nós hoje não sermos apenas consumidores de conteúdos, mas também os produzirmos, e cada vez mais. E depois falarmos um bocadinho da cobertura dos grandes eventos, nomeadamente três eventos onde estivestes, portanto, os Euros 2004 e 2008 e o Campeonato do Mundo 2006, depois fazendo então um aponte para o digital. Nós neste momento temos cerca de 20 pessoas a assistir, portanto, eu pedia que por favor, alguma questão, dúvida que tenham para o Luís, por favor, que eu coloquem no evento do Facebook ou então no Youtube. Luís, começava então pelo primeiro tópico, portanto, qual a importância da fotografia na comunicação digital desportiva, e gostaria de te perguntar, em primeiro lugar, qual é a diferença entre a fotografia desportiva e a fotografia, enfim, de outras áreas? Qual a importância da imagem no desporto? Eu acho que a importância da imagem no desporto é algo que se mantém, apesar de todas as evoluções tecnológicas, apesar de tudo acontecer nas últimas décadas e muita coisa, acho que a fotografia continua a assumir um papel muito importante, aquele velho clichê da imagem, vale por mil palavras, muitas vezes continua a ser válido. Por pior, eu recordo que quando comecei a trabalhar ainda em tempos, nos tempos em que na sua fotografia em filme, nós íamos para os jogos de futebol com 3, 4, 5 rolos de 36 fotogramas, se fosse um grande porto em Fica, um jogo mais importante da Champions, levávamos mais ou menos isso, 6, 8 rolos, portanto, produzia-se muito menos fotos, e recebi muito mais cuidado quando é que se disparava, até porque as máquinas não disparavam tanto quanto disparam agora, e havia, havia, todo o processo era diferente, portanto, enquanto que agora sim haviam fotos aos 10 minutos de jogo, já há fotos nas relações e nas agências, naquela altura o público tinha que esperar pelo dia seguinte para comprar o jornal para ver as fotos, o que é algo que mudou drasticamente, portanto, já não há essa expectativa de comprar o jornal no dia seguinte para ver a fotografia, do jogo, o penalti ficou por marcar, o festejo, a expulsão, portanto, todos esses momentos hoje em dia já estão muito mais acessíveis, até porque já há, portanto, já há uma data de órgãos de comunicação social e agências que disponibilizam logo, e muitas daulas gratuitamente. Sabes que essa era até um bocadinho, desculpa-se a interromper, era até um bocado a questão que tinha que colocar a seguir, que era de que forma o digital veio ou não alterar a forma, como percepcionámos o desporto através da fotografia, e nomeadamente nesta questão do timing, que é algo que estás a mencionar, não é? Portanto, nós queremos hoje as coisas tudo em real time, não é? Estamos a ver a jogar e a seguir já temos de ter o conteúdo para o consumir, quer dizer, portanto, essas coisas acontecem muito rapidamente, não é? Claro, e isso vai mudar também um bocadinho a maneira de trabalharmos, porque nós, obviamente, eu continuo a trabalhar o papel, continuo a trabalhar para as fotos que são impressas no dia seguinte, mas temos de ter noção que há outras plataformas, há outras, no jornal já não existe só em papel, já existe online, está presente em várias plataformas de social media, no Twitter, no Facebook, portanto, é importante alimentá-los e ter noção de que eles existem, e não podemos estar só a pensar que esta foto vai ser para a capa do jornal amanhã. Sem dúvida. Temos que pensar que, e temos que pensar muitas vezes também que há fotos que têm que ser tiradas e guardadas e enviadas para alimentar o jornal também durante a semana, portanto, não me interessa só fazer a foto de festejo do jogador, da equipa que venceu o jogo, ou uma foto de desalento que está o jogador com as mãos na cabeça, depois de ter falhado o penalti e o coisa do género, é também preciso fazer arquivo, fazer produzir informação do jogador que solucionou e que não vai jogar na próxima semana, é preciso estar atento a uma série de pormenores, e o trabalho no jornal também há algumas diferenças, e eu não tenho a pressão, digamos, de uma agência que tem que enviar fotos aos 10 minutos, embora em jogos grandes tenho que enviar fotos ao intervalo, portanto, tenho que ter lá 8, 10, 15 fotos ao setembro do jogo, a imagência tem outra pressão, mas também... Deixa-me só, essa era um bocadinho, eu tinha essa pergunta para te fazer mais à frente, e já agora deixa-me só fazer um parênteses, temos o JP do Brasil, ele hoje já me tinha dito, pediu para falar-nos um bocadinho mais devagar, JP, um abraço, porque eu disse que falamos muito rapidamente e pode ser um bocado mais difícil... Tem uma agenda... Exatamente, foi exatamente o que ele disse também, o António Castro também nos deixou aqui um comentário, um grande profissional, Luís Vieira, obrigado pela tua partilha, e depois temos uma questão do Aníbal Bastos, que já te coloca à frente, só para rematar o que estás a dizer, a pergunta que eu precisamente tinha para fazer mais à frente era de que forma digital veio alterar a forma de trabalhar nos eventos, ou seja, se antes que existe, por exemplo, essa tal pressão para as fotografias de estarem online, ou logo que o jogo acaba, ou dez minutos depois, como referes, ou seja, isso de máquina existe, funciona... Essa pessoa não existe, essa pessoa existe, e temos que estar consciente dela, e temos que estar preparados para ela... Há uma grande dependência tecnológica, não é, portanto... É importante, é importante, quando se está no terreno, o equipamento aqui faz alguma diferença, porque... São precisos de cartões digitais que são mais rápidos do que habitualmente os amadores usam, são precisos de leitores de cartões mais rápidos a transferir as fotos para o computador, o computador também tem que ser um computador rápido, para processar as imagens, nós temos que... Basicamente, o workflow é mais ou menos este, uma pessoa retira o cartão da máquina, transfera as fotos que estão nos ferram algumas fotos que já são previamente marcadas, por exemplo, vou só explicar que isto é, se calhar é uma coisa que as pessoas não... Tens alguma fotografia de quem as mostrar ou não? Eu vou, posso, posso, há aí algumas fotos onde nós estamos em trabalho... Tens algumas fotos que estamos em trabalho, portanto, algumas delas foram tiradas ao intervalo, outras foram tiradas, essas que me enviei, chamadas em trabalho, portanto, nós trabalhamos, trabalhamos sentados nesses espaços pequenos bancos, não é? Estamos normalmente limitados em termos de localização, não podemos mexermos muito, e portanto, o workflow é mais ou menos este, portanto, temos que transferir as imagens, cortá-las, fazer muito pouco, muito poucos ajustes em termos de cor ou da nitidez da imagem, temos que fazer uma legenda da imagem, com tudo aquilo que é importante para quem recebe a imagem, saber de que é que se trata, portanto, quem são os jogadores, o que é que estão a fazer, em que estado é que aconteceu, em que dia é que aconteceu, toda esta informação. No caso das agências, agências geralmente têm que fazer umas legendas mais completas um pouco. Portanto, eu penso que é esta imagem que te está a referir, não é? Exato, exato, é um exemplo, e essa foi tirada no Mundial da Alemanha, em São Paulo, pronto, aí há outra limitação ainda, porque aí o lugar de cada fotógrafo não é escolhido a caso, portanto, há uma seleção feita previamente, os melhores lugares são atribuídos às agências, neste caso, no Mundial da Alemanha havia três grupos, havia um grupo para as agências, que tinha o primeiro dia na escolha dos locais, depois havia um segundo grupo que eram dos fotógrafos da nacionalidade das equipas que iam jogar, e depois um terceiro grupo de todos os outros fotógrafos. Portanto, nós temos uma seleção de e tal. Sim, na minha forma de cada pessoa, eu acho que, no final das cidades, em alguns que se é fraca e temos que saber contornar essas dificuldades e fazer as fotos chegarem em tempo ou tempo para serem utilizadas. Deixa-me colocar aqui duas questões. Um do Aníbal Bastos, como tinha referido há bocado, e outro do António Castro. O Aníbal pergunta, Luís, o que é mais importante para ti, uma boa câmara ou uma boa objetiva? E depois pergunta também, um foto ao jornalista que faça jogos amadores e outro que trabalha em grandes campos, para si tem o mesmo valor dependendo das áreas que trabalha ou apresentar com qualidade? Sem dúvida. Respondendo à primeira pergunta, o objetivo é sempre mais importante do que a câmara. Sempre. Porque estamos a falar de qualidade de imagem e a qualidade de imagem é definida sobretudo pela objetiva que se utiliza. Obviamente que o corpo da máquina faz diferença, e faz diferença sobretudo a este nível de fotografia desportiva porque nós usamos máquinas que são os topos de gama, da Kahneman, da Nikan. Eu penso que tens algumas imagens, não tens? Sim, sim, há mais algumas imagens. Vou mostrar aqui uma. Esta aqui por exemplo? Exatamente. Essa é tirada no estado de Braga. Este é um momento antes do jogo em que estamos concentrados a ver as movimentações na bancada, onde habitualmente se sentam os presidentes dos clubes. Lá está, é o tipo de preocupação com o jornal, o fotosnolista do jornal esportivo tem, e habitualmente o fotosnolista do margem, você já não tem. Tenho outro tipo de preocupações. Relativamente também... ... a que eu posso perguntar? Exato. Eu estava a perguntar... Eu acho que, independentemente do terreno onde trabalho, seja num jogo de futebol amador, seja numa final de uma Champions League, o que é mais importante é o profissionalismo e é a dedicação que colocamos àquilo que fazemos. E um bom profissional, na minha opinião, aplica-se da mesma maneira, seja numa reportagem que sabe que vai sair uma foto ou uma cluna na última página, ou se estiver a trabalhar para a capa da edição a seguir. Exatamente. Há características que acho fundamentais, não é? Para um bom voto ao jornalista e uma delas é essa, acho que tem que ser sempre profissional, faça-se, faça-se o que fizer, seja que serviço for, tem que se aplicar a 100%. Dá-nos sempre o nosso máximo, não é? Claro. Olha, o António Castro pergunta... Luís, como é que os Image Banks vieram a alterar a forma de produção e o papel dos fotógrafos? Ora bem, os Image Banks e, sobretudo, as grandes agências como, por exemplo, que é o caso da Getty Image, a Getty é um monstro, é um... já tive a oportunidade de estar a trabalhar no caso desses eventos, do Mundial Europeu, em que trabalhamos lá de lado com essas grandes agências e, obviamente, que não é fácil, porque é quase uma batalha desigual. Para dar um exemplo, por exemplo, lembro-me de um jogo no Mundial Alemanha, que era um Portugal-México, em que estávamos dois fosmolistas de Record, um de cada lado do Rabato, e a Getty Image tinha... Ora, deixe-me cá ver, portanto, tinha um em cada bandeirola, portanto, quatro, tinha control remoto nas duas balizas e tinha salvador mais três ou quatro na bancada. Portanto, eles, basicamente, tinham tudo. Qualquer momento que se passasse, eles chegavam só ao luxo de... Eles captavam, não é? ... de ter um fotógrafo só a apontar para o treinador durante o jogo todo. Portanto, se o jogador tivesse parado no banco durante os 20 minutos e só reagisse, por exemplo, no momento da marcação do golo, e no momento da marcação do golo, tem que preocupar com o golo e com os festejos. Portanto, não posso estar a apontar para dois sítios, não é? Obviamente, se me estão concentrados só naquilo, não falham, não é? E havia situações... Eu lembro, portanto, que no final desse jogo, uma situação curiosa, porque acaba o jogo, o árbitro apita para o final do jogo, e há um momento que dura, não sei, dois, três segundos, que é uma fração muito pequena de tempo, em que alguém atira um sombrero mexicano para o meio do relvado. E o filho, que estava no banco, que já tinha marcado um golo, só o ver, pega no chapéu, mete o chapéu na cabeça e acena com a mão para o público. Portanto, há ali uma fração de segundo em que há uma oportunidade para fazer uma foto que podia muito bem ser a capa do jornal do dia seguinte. Exatamente. Estava ao México, estive a apostar com o sombrero mexicano, e eu vi esse momento. Há imensa gente no relvado, porque acabou o jogo e entramos a apanha-bolas, entramos os operadores de câmeras com os esteticanos, entra aquela gente toda, e, portanto, entra aquela gente toda e eu faço dois ou três fotogramas e consigo apanhar o filho de mãos ter de ver com o sombrero na mão. Essa foto não a temos aqui, pois não? Não, essa foto não a temos aqui. Fica para o próximo mangá, fica para o próximo. Eu na minha inocência e também, pronto, era o meu primeiro mundial, era um cenário completamente diferente, e quando chego ao Media Center e comecei a editar as fotos e vou ver as fotos que essas agências tinham, a Get Images tinha seguramente dez ou quinze fotos desse momento tiradas de cima, de baixo, de lá. Quase, portanto, cobertura total de um momento que durou dois segundos, uma coisa rapidíssima. Portanto, aí prova-se que é uma batalha desigual trabalhar ao lado, portanto, é uma questão de eu sou um e eles são dez ou quinze. Pode haver a sorte, e às vezes acontece, de estar no sítio certo e a localização nisto é muito importante. É uma das características mais importantes na fotografia desportiva, porque eu posso ter a foto, e uma pessoa que está a trinta centímetros ao meu lado pode já não ter a foto porque já está tapada por alguém, ou porque já não tem ângulo, ou porque, pronto... Olha, há uma semelhança muito grande em termos de equipamento. Nós estamos todos a trabalhar com as pessoas com as mesmas máquinas, com as mesmas objetivas. Portanto, aqui o que define ter ou não ter a foto que importa é um bocadinho a preparação que se faz previamente, portanto, uma pessoa que tem que estar preparada para aquilo que vai encontrar. Tem que ter... tem que ter... tem que fazer um bocadinho de trabalho de casa, não é? Se eu vou para fazer um Porto ou Benfica, se eu vou fazer um jogo que é um jogo importante, eu tenho que saber, por exemplo, qual é o jogador que está em risco de expulsão, tenho que saber se há probabilidade de estar algum empresário na bancada que seja notícia, tenho que saber se determinado jogador festeja um golo, por exemplo, se o Nani festejar um golo, quase toda a gente sabe que o Nani, quando festeja um golo, dá uma cambalhota, não é? Pronto, tenho que estar preparado para isso, portanto, em termos de que objectivo é que tenho à minha beira para conseguir captar esse momento. E, portanto, vai muito também da antecipação. A fotografia desportiva vive muito a antecipação e a antecipação também vem da experiência, de conhecer aquilo que se está a fotografar, que é muito importante, e de fazer o trabalho de casa diário, de ler os ronais e saber o que é que está a acontecer nesse momento, de maneira que uma pessoa está preparada para o que vai encontrar. Olha, tu há bocado falaste do sentido da oportunidade como algo fundamental. E aqui a questão que eu te colocava, qual é a tua posição, enfim, qual é a tua opinião, como é que encaras o facto de, atualmente, qualquer pessoa poder tirar uma fotografia com, entre aspas, a qualidade, não é? Porque uma vez hoje temos cada vez mais dispositivos, telemóveis, etc., que nos permitem tirar essas mesmas fotografias com qualidade. E, portanto, que se calhar, porque estão, e porque são muitos, não é? Porque tu num estádio, és zoom, enfim, entre 50 mil, e 50 mil, se calhar, conseguem apanhar um outro momento, que uma pessoa, ou 10, ou 15 pessoas, tenha mais dificuldades em apanhar. Como é que um fotógrafo se posiciona aqui nesta situação? Claro, 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 no mercado, cada vez mais global. Eu acho que, com exceção de situações limite, eu agora vou dar um exemplo que não é da fotografia desportiva, é da, neste caso, de informação geral. Quando, por exemplo, aquele avião amareou no Rio Hudson, a foto nos Estados Unidos, a foto que fez a capa de quase todos os jornais na altura, nos Estados Unidos, foi uma foto feita com um telemóvel por um passageiro que vinha no próprio avião. É uma situação limite, não é? Nesse caso não há mais... É um evento importante, aí eu acho que tem que se abrir uma exceção e tem que se publicar a foto, que é a foto melhor quanto à história. Agora, não se pode desigual... Deixa-me só, desculpa interromper, deixa-me só pegar nisso que tu estás a dizer, para então introduzir a questão aqui do cidadão repórter. Achas que a curto prazo ou médio prazo, como é que o foto ao jornalista se vai posicionar, frente então a este cidadão repórter que é o que, no fundo, estás a falar agora? Claro, a diferença é que antigamente o público e os leitores eram o meio dos setores da informação, não é? Hoje em dia toda a gente produz informação, toda a gente partilha, toda a gente publica fotografias, os próprios canais de televisão basta começar a nevar, por exemplo, mandem-nos fotos da neve, mandem-nos fotos do ocidente, mandem-nos fotos de não sei quê, portanto, eu acho que essas situações só se justificam em casos limitem que não haja imagens nem haja possibilidade de estar lá nenhum profissional. Eu acho que o mercado hoje em dia, isto tem, acho que é uma preocupação que tem que existir nas redações dos jornais, tem que existir em toda a gente, é que um bom profissional no terreno ainda faz a diferença, e um bom profissional no terreno rege-se por regras que... que não se rege um cidadão normal, não é? Um cidadão comum. Portanto, nós temos um código identológico, temos uma série de regras, se há uma foto que vem de uma agência ou vem de um jornal, tenho uma credibilidade que não pode ter uma foto enviada por telemóvel de um cidadão qualquer. Sabes que essa era um bocado uma provocação que eu tinha para ti, era como é que um fotógrafo se afirma, faz as pessoas como nós diariamente ouvimos, estamos num local, é pá, eu tiro uma fotografia, é quase tão boa como uma de um fotógrafo, ou como uma fotografia profissional, digamos assim, tinha que dizer, o que é que um fotógrafo como tu responde perante este tipo de afirmações? Ora bem, o que é facto é que, em termos, se vamos contar megapixels, estamos de quase todos no mesmo barco, porque hoje em dia estamos... Bem visto. E agora é que é isso, não é tudo, né? É preciso ter uma emoção de luz, de enquadramento, de timing, de tudo isso aprende-se e... e durante o percurso profissional vai-se melhorando... não é que não haja muito boa gente aí terá boas fotos com telemóvel, que há, tenho dúvida. Agora, quando se fala do jornalismo, quando se fala de produção de informação a sério, eu acho que não faz sentido contar com mais alguém que não sejam os profissionais que estão no terreno e que sabem aquilo que fazem, não é? exceto quando está as situações tipo de catástrofes limitem que não está lá ninguém aí sou o primeiro a dizer, usem as fotos que houver exatamente, portanto, está respondida, está dada a resposta à pequena provocação feita, não é? olha, o José Paulo também coloca aqui uma questão e ele pergunta, à exceção de alguns estádios ou pavilhões de referências, sendo um déficit de informação transmitido aos fotógrafos, nomeadamente ao nível da constituição das equipas o que achas relativamente às restrições ou colocação que certas modalidades impõem aos fotógrafos? para bem, isso é o para o nosso cada dia em muitos locais, infelizmente no caso dos jogos da primeira liga e até em alguns da segunda liga felizmente já houve alguma evolução nesse sentido e para que nós cometemos que legendar as fotos todas e como temos que conhecer basicamente os ponteiros das equipas todas da primeira e da segunda liga e pronto, e mais os treinadores e tanta outra gente ligada a esta área é obviamente que quando chegamos a um local desses, a primeira coisa que... a nossa primeira preocupação é arranjar uma ficha de jogo para podermos identificar corretamente os jogadores todos há muitos locais em que isso ainda não acontece nos Estados Unidos há um site que foi criado para resolver esta situação a nível local em que um fotógrafo que tinha essa dificuldade, que sentia essa dificuldade no terreno resolveu criar uma espécie de base de dados que é atualizada anualmente em que são inseridos todos os jogadores todo o número de cada jogador de maneira que quando se vai fazer algum jogo no terreno basta consultar o site e fazer download das fichas de jogo de cada equipa e portanto assim é possível identificar corretamente todos os jogadores se calhar era uma ideia é implementar por cá e pronto, mas isto tem que tem que acontecer fruto de um trabalho coletivo e até poderia sugerir que se calhar o organismo ideal para ter isso seria a liga de clubes eu não posso dizer que são os que têm a ser a formação de ouro mas pronto, uma pessoa não tem que dizer a rascada, tem que produzir é chegar mais cedo e tentar arranjar a ficha de jogo, falar com colegas é minha sugestão para quem vai para o terreno, acho que é melhor coisa que eles podem fazer olha, é curioso que digas isso portanto, eu estive durante muitos anos ligado à organização de provas numa modalidade que eu há aqui em campo e dá cerca de dois, três anos por cá a Federação Internacional adotou um sistema em que tu em tempo real portanto, o juiz de mesa tem à sua frente um computador e em tempo real atualiza toda a informação ou seja, desde os marcadores dos golos, os cartões portanto, tudo é atualizado ao minuto imagina tu como fotógrafo, chegas a um determinado que sinto acertes, portanto, esse site e temos lá já toda a informação alusiva aos atletas e portanto, foi um sistema que eles de facto adotaram e que eu penso que poderá no seguimento do que disseste ser algo, enfim uma boa prática nesse sentido olha, deixa-me colocar-te aqui uma questão ainda na ótica do Proximer que era, tu como fotógrafo, como é que como é que vês este fenómeno da selfie? a selfie é um fenómeno realmente endémico, não é uma coisa que está a alastrar de uma maneira quase assustadora mas, se formos ver a coisa em termos antropológicos, já existem selfies desde a altura das cavernas, não é? é uma coisa que é, é um fenómeno que, acho que faz parte da condição humana as pessoas têm a necessidade de registar que estão num determinado local agora é curioso que e solastros de tal maneira com os smartphones e corretos filhares que agora chegamos a ver até, estava-me lembrar da foto observo de mostração deste evento do tópico que até durante a circulação de um gol foi fazer uma selfie e publicar na não sei se foi no Instagram ou no... foi da própria Roma, do Instagram da Roma é um fenómeno, é um fenómeno que a mim confesso-me que já já começam a enjoar um bocado mas é inevitável temos que viver com ele e muitas vezes até pode ser aproveitado pelos normais por exemplo, estou-me a lembrar que há muitos clubes agora que têm uma política de comunicação que passa por fechar completamente os treinos por não haver grande abertura aos vários órgãos de comunicação social mas vai havendo fugas entre aspas de informação há vários jogadores que têm contas nas redes sociais que vão fazendo as suas selfies e os jornais aproveitam essas selfies mas também aproveito próprio e publicam-nos como há que encher os jornais com alguma coisa muitas vezes, se não houver mais nada, vai uma selfie não vai uma selfie ora bem, nós estamos muito perto do fim olha, nós já abordamos três tópicos que tínhamos que tínhamos definido, eu só tinha... tinha uma última questão para ti e por isso se alguém tiver alguma pergunta a colocar a Luís que eu faça agora antes de te colocar esta última questão queria-te só perguntar se tens alguma imagem daquelas que enfim falamos à bocada e que trocamos à bocado que queiras referir particularmente ou se já está tudo falado ora bem, há aí algumas imagens que podem ser interessantes para ter uma noção bocadinho como é que é o nosso trabalho posso, por exemplo, pedir-te para mostrar uma fotografia do equipamento todo que nós temos que transportar num caso de um grande evento essa foto aí europeu suíça que é uma pequena amostra daquilo que nós temos que transportar não diariamente, felizmente e a coluna vertebral agradece bastante mas é inevitável e o digital não mudou não mudou muito isso aliás, quase que se agravou o problema temos que transportar durante ora, aqui está a fotografia agora as pessoas estão a ver é uma pequena amostra neste caso foi o equipamento que eu levei para para o europeu isto é bagagem especial que tens de levar, não é? sim, isso normalmente às vezes isto cabe quase tudo num troll aí de estes com medidas de cabine que podem ser transportados dentro do avião mas é bastante equipamento neste caso são falta aí ainda não está aí na imagem um outro corpo portanto são dois ou três corpos objetivos é uma grande uma 2635 uma 70-200 uma 400 milímetros dois teleconversores dois ou três flashes depois de uma vez um m o da estrada o é o é é o o é o é o de pequenos acessórios por todas as entrevistas é uma coisa que se calhar também se poderia mostrar-lhe faz parte faz parte do nosso trabalho muitas vezes temos é uma imagem em particular do foro das quatro linhas temos que produzir também imagens para entrevistas e pronto muitas vezes temos temos que fazê-los um bocado na base de improvisação e com com a luz que temos e no local que temos outras já são mais produzidas dependendo um bocadinho também do tempo que se tem disponível e da colaboração dos entrevistados olha, para terminar, eu penso que neste momento não existem mais questões o que eu gostaria de perguntar era se achas sempre com uma pequena provocação por trás, digamos assim era se achas que o fotojornalismo o desportivo então uma profissão do futuro e que conselhos daria-se a quem quer começar a trilhar o seu caminho o seu percurso nesta área ora bem, os aventureiros que quiserem que quiserem arriscar dentro desta área primeiro eu acho que é fundamental acostar-se a todos acho que isso acho que é fundamental seja para esta profissão tem que ter noção de que esta é uma área muito exigente é uma área muito competitiva é uma área que obriga as pessoas a trabalhar um bocadinho fora de horas e em cenários muito diversos portanto tem que estar preparadas para isso tem que se calhar estar preparadas para dedicar um bocadinho da sua vida social da sua vida familiar costumo dizer que nós somos um bocadinho como os ginecologistas andamos a trabalhar um dos outros que diversa portanto muitas vezes temos que trabalhar à noite, aos fin-semanes, aos feriados em países às vezes sem grandes condições mas pronto é uma vida... eu não o troco por nada mas quem quiser começar tem que ter noção de que... há essas limitações, há essas exigências há também um pequeno senão é que enquanto um jornalista, um redator tem que investir num gravador, basicamente num bloco e numa caneta um fotojornalista tem que investir bastante em equipamento e estamos a falar de vários, vários muitos, neste caso milhares de dólares e no caso da fotografia desportiva o equipamento faz ainda mais diferença porque é essencial uma 300 milímetros de dólares é fundamental é a nossa ferramenta de trabalho diária e estamos a falar de uma objetiva que custa entre 8 mil a 10 mil euros, dependente dos modelos mas pronto, basicamente essa é... são essas indicações que eu posso dar é sobretudo de início da carreira disparar muito disparar para tudo como és, fotografar muito, ser humilde, ter a noção de que há gente muito melhor que nós aprender com os melhores, ver boas fotografias seguir atentamente aquilo que se faz e ter também uma noção do mercado e ser flexível porque não há fórmulas mágicas para ter sucesso e acho que a fórmula neste momento é flexibilidade portanto as pessoas têm que ter noção de que se calhar fotosjornalista hoje já lhe exigem que filme já lhe exigem que dominem um bocadinho de social media ou de publicação em plataformas que não são as tradicionais e tem que se adaptar facilmente ao mercado tem que saber o que o mercado quer e tem que seguir obviamente a linha editorial do jornal ou da agência para que trabalhe se trabalhar com o recorde, produz informação de uma maneira se trabalhasse para outro jornal de informação geral se calhar produzir de outra maneira tem que ter noção disso seguindo, claro, aqueles critérios de profissionalismo que já falei antes Luís, muito obrigado pelos seus insights olha, para terminar gostaria de te dizer portanto o Germano Almeida diz Lís Vieira, grande fotógrafa, grande companheira, abraços tu a ver-vos um abraço também para o Germano, portanto, que foi a pessoa com a qual também este ano comecei a fazer estes hangouts e o Paulo Santos, diz também, gostei de ver e ouvir um bom profissional, um abraço aos dois, um abraço também Paulo mais uma vez então, muito obrigado por assistirem Luís, a ti em particular, muito obrigado pela tua disponibilidade por partilhar-te nestes minutos, enfim, poucos minutos, porque com certeza muito mais via via para dizer porque tu nota-se claramente que trabalhas com muita paixão e de facto assim Obrigado, obrigado pelo convite e obrigado também àqueles que nos estiveram a ver vou continuar atento também aos próximos hangouts Obrigado e um abraço então, a continuação Um abraço